E aí, gente! Olha como eu tô... Olha... Olha, pessoal, como começa o vídeo, Bela! Gente, olha o estado desse muco. Olha o estado desse cabelo. Há 15 dias sem pentear. Vou soltar pra mostrar pra vocês a tragédia que tá isso aqui. Não sei nem onde é que tá o prendedor, gente. Produção. Mostro ou não mostro a situação desse cabelo? Não, primeiro deixa eu mostrar pra vocês a produção. Ninguém. Tá pra vocês com a make que eu tô aqui, bem linda. Ai, o grampo prendeu. Então, gente, é nesse estado com esse cabelo lindo aqui que eu começo o vídeo mostrando pra vocês o antes. Porque vocês vão se chocar. Vocês vão se chocar. Vocês vão se chocar? Será que tá certo? Vocês se chocar? Vocês vão ficar chocados com o resultado e a transformação desse cabelo. Porque olha... Ó, ó, isso. Ó, ó. Não dá pra estar na rua desse jeito, não. Vamos parar de enrolação, tá? Se você é novo ou nova nesse canal. Não se assusta não, porque no final eu vou ficar bonitinha, eu prometo. Pelo menos a gente vai tentar. E é isso, gente. Então, vamos parar de enrolação. Se inscreve aqui nesse canal. Vai me seguir no Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo pra você ir lá. Conferei minhas fotos lindas e maravilhosas. E vamos começar a transformação desse cabelo. Gente, quando fala de cabelo, eu lembro logo de hidratação. E aí, quando fala de hidratação, eu venho pra onde? Pra cozinha, né, gente? Porque as vezes começa o que? Abrindo a geladeira pra ver se tem algum item aqui que serve pra gente misturar com creme de tratamento. Nesse caso, no freezer não tem nada. Só tem gelo. Já estou aqui com os produtinhos que nós vamos utilizar nessa misturinha. Calma! Não se assusta. Vocês estão vendo o óleo de soja? Vou explicar pra vocês tudo direitinho e quais são os benefícios dele. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui um prato, tá? Porque esses dois ingredientes, que são óleo de soja e o mel, nós vamos levar no micro-ondas, tá? Preciso adiantar aqui. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema, tá? Você vai mexer na mão. Nós vamos levar esses dois produtinhos no micro-onda pra eles poderem misturar com mais facilidade. O primeiro item que eu vou usar é o óleo de soja. Eu sei que muita gente tem medo do óleo de soja, tá? Mas ele é rico em vitamina E. E quais são os benefícios do óleo de soja? Pra você que tem um cabelo muito ressecado, você pode usar o óleo de soja. Ele é ótimo pra evitar o ressecamento. Ele dá muito brilho. Muita gente tem receio de usar ele por ser um óleo de cozinha, mas ele tem vitamina E, que é muito bom pro nosso cabelo. Aqui tá o segundo item que eu vou usar, que é o mel, gente. O mel, ele contém potássio, contém ferro, contém cálcio. E tudo isso, claro, é ótimo pro nosso cabelo. E se você tem um cabelo poroso, você pode se jogar no mel. E a máscara de tratamento que eu vou usar nessa misturinha é de Niel da linha Diva de Cachos, que é uma hidratação turbinada. Ela contém óleo de coco, mas seis óleos poderosos. Essa aqui é uma das minhas hidratações favoritas. Então nós vamos também utilizar ela nessa misturinha. Pra começar, gente, eu vou colocar aqui nesse prato, tá? Que é o único prato que eu sei que pode ir no micro-ondas. Se você tiver um recipiente que você saiba que pode ir no micro-ondas, você coloca. Como essa colher de madeira é muito grande, eu vou colocar duas medidas de óleo de soja, tá? Então eu já coloquei uma, eu vou colocar mais uma medida. Agora eu vou adicionar aqui a segunda medida. Então agora eu vou adicionar aqui o mel, tá? Se você tiver aquela colher de sopa menor, você vai colocar quatro colheres de óleo de soja e duas colheres de mel. Vou colocar a misturinha no micro-ondas e agora eu vou deixar aqui por 15 segundos. Já está pronta! Agora eu vou colocar essa misturinha aqui dentro do recipiente. E agora eu vou colocar uma colher e mais outra, porque sempre é bom a gente colocar uma máscara de tratamento. Então eu tô adicionando aqui, ó, duas colheres dessa minha máscara de tratamento. Já voltei com o cabelo lavado com shampoo e agora é a hora que a gente vai aplicar a máscara de tratamento. Deixa eu tirar essa toalha belíssima. Gente, pra poder facilitar, eu vou dividir o cabelo em algumas partes com alguns grampinhos. Eu vou vir com essa pregadeira e esses grampinhos aqui pra poder separar. Então eu venho dividindo primeiro o topo da cabeça. Bom, já dividi o cabelo, agora eu já tô aqui com a misturinha aqui e vou vir aplicando aqui na parte de trás do cabelo. Gosto de dar atenção nessas pontinhas aqui que são mais ressecadas. E aí eu venho aplicando a misturinha e passando os dedos pra poder ir desembarassando o cabelo. Vem eluvando, eluvando bastante. Cabelinho tratado, tá, querida? Ó, cabelinho tratado. Cabelinho tratadinho. Vou pra faculdade com cabelo hoje e como? Brilhando. No brilho. Volta as aulas a gente quer voltar belíssima, né? Já tô acabando. Já tô na reta final. Graças a Deus, porque meu braço já tá doendo. Bom, o cabelinho tá na toca. Eu vou deixar aqui uns 15 minutinhos e aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa máscara, essa misturinha que a gente colocou aqui nesse muco. Então, calma aí. Calma aí, querida. 5, 4, 3, 2, 1, Let's go! Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this on me so yummy, all this on me so yummy. Gente, agora sim, olha o resultado desse cabelo. Olha só, gente, não, sério, olha a definição desse cabelo. Ele tá lindo, gente, ficou super definido, tá super brilhoso e eu amei, amei, amei essa hidratação, essa misturinha que eu mostrei pra vocês. Essa foi a segunda vez que eu testei e eu fiquei realmente apaixonada e olha só como o cabelo tá super, super brilhoso. Você não vê cabelo ressecado? Você vê ponta ressecada? Você não vê? Olha isso, gente. Ai, tô apaixonada. Parece até que é outro cabelo, olha isso. Olha, gente, ele tá, ai, gente, tô apaixonada. Gente, vai sair aqui no canal o vídeo da finalização que eu fiz nesse cabelo, né, porque a hidratação ajudou e a finalização que eu fiz também. Então, aguarda que vai sair a finalização. E se você gostou dessa hidratação, comenta aqui embaixo pra eu saber, tá? Teste em casa e me conta se funcionou ou não, porque eu realmente fiquei apaixonada. O cabelo é outro, a gente não dava pra sair com o muco daquele jeito na rua. O cabelo tava de todo embolado, parecendo de defunto. Mas, gente, é isso, tá? Eu sou apaixonada e agora eu vou arranjar o lugar pra eu sair, porque eu não vou ficar com esse cabelo bonito em casa. Se você gostou, deixa o like aqui pra mim também. Vai lá me seguir no Instagram, que é Camila de Lucas com dois L's. E não se esquece de, antes de você sair do vídeo, ficar aqui embaixo pra você se inscrever no canal, tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostam de vídeo, assim, de hidratação, de misturinha, com coisas que a gente tem na cozinha, eu preciso saber pra trazer esse conteúdo pra cá. Então é isso. Um beijo, até a próxima e tchau! Tá aparecendo até outro cabelo. Olha isso, gente. Comercial de cabelo. Calma aí. Gente, eu amei o resultado dessa hidratação. Olha isso. O cabelo tá super brilhoso, gente. Tá super com aspecto de saudável. Ó a aparência desse cabelo. Vê se é o cabelo do começo do vídeo. Não é de jeito nenhum. Não é? Não é o mesmo. Parece que não é o mesmo cabelo. Só que eu vou lembrar do vídeo.